A disputa final é o Lobato, olha o que quer do Moreira, ele me vai lá que eu bateu pra fora, vai embora subindo, agora é joelho, é joelho de novo, olha, solta o corpo e tem o breque, solta de novo, busca, olha o sol é o outro lá fora.